Item 26, Projeto de Lei nº 5.163, de 2013, dos senhores Otávio Leite e Samuel Moreira, que determina que a União e os Estados recolham aos municípios os recursos gastos por estes referentes à prestação de serviços de competência da União e dos Estados. Relator, deputado Kim Cataguiri, a quem concedo a palavra. Muito brevemente, senhora presidente, basicamente o projeto dos deputados Otávio Leite e Samuel Moreira, que eu cumprimento e parabenizo pela iniciativa, mostram que o estudo encomendado pelos deputados à consultoria legislativa demonstrou que hoje os municípios gastam, em média, 5,25% das suas receitas prestando os serviços que são de competência ou dos Estados ou da União, o que é absolutamente inconstitucional, ilegal e justamente para corrigir essa falha no nosso sistema, o município, por exemplo, que mantém com seus recursos uma delegacia ou os correios, ele precisa ser ressarcido para poder prestar os seus serviços básicos, saúde, educação, segurança, enfim, defesa do patrimônio público e justamente em razão disso foi apresentado o projeto, fiz alguns ajustes apenas de ordem legal, de ordem de técnica legislativa, mas é um projeto simples, é um projeto meritório e é um projeto que busca e vem ao encontro justamente da linha do novo governo, do Ministério da Economia, de federalizar, de seguir o lema menos Brasília e mais Brasil e levar os recursos para os municípios. Obrigada, deputado Kim. Em discussão, a matéria. Não havendo quem queira discuti-la, em votação, o parecer do relator. Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Obrigada.